O que morre o homem Civilização, civilização No comodismo da mente A complacência e a modidão Vão definindo os caminhos mortos Dessa civilização, civilização Se sua vida é um fardo Essa é a vida do hábito Da moral de rebanho Seguindo o mesmo padrão Se sua vida é um fardo Essa é a vida do hábito Da moral de rebanho Seguindo o mesmo padrão Negação Preconceito e rancor Negação Disseminação do peão Negação Preconceito e rancor Negação Disseminação do peão E o que morre o homem Que não pensa Que não pensa por si Nessa civilização Civilização Se sua vida é um fardo Se sua vida é um fardo Essa é a vida do hábito Da moral de rebanho Se sua vida é um fardo Se sua vida é um fardo Se sua vida é um fardo Negação Preconceito e rancor Negação Disseminação do peão Negação Preconceito e rancor Negação Disseminação do peão Negação 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 Digestом